Ora e bem-vindo a mais um vídeo, espero que estejas bem aí desse lado. E hoje, de volta aqui com o Xiaomi Pad 5, que está uma máquina brutal, tem algumas limitações e também faz parte do nosso papel encontrar limitações e encontrar soluções para algumas das limitações que a tecnologia nos vai trazendo. Quase, quase a fechar os testes para partear a análise completa contigo, no entanto, acho que esta limitação e a solução para ela não conseguem encaixar na review, pelo menos com o detalhe que eu quero passar para aí. A limitação é qual? Nós já sabemos que o Xiaomi Pad 5 está brutal, mas não tem uma saída nativa, o USB tipo C, para HDMI. Porquê a decisão da Xiaomi não colocar aqui o USB tipo C com o USB 3.0 ou 3.1 e colocou o USB 2.0? Não faço ideia. Mas a verdade é que também não vale a pena perdermos tempo com isso, vale a pena sim arranjarmos uma solução. Por acaso precisar de soluções para as tuas impressoras? Então o consumível é na forprint.pt, onde vais encontrar 30 digitais, já parecem espetaculares, com uma qualidade muito boa. E claro, como sempre, suporta a forprint, que entrega entre 24 a 48 horas. Olha lá o que é que eu tenho aqui. Tenho a EcoFlow River. Tu deves ter visto o unboxing, que se não viste eu vou deixar algures por aqui. Uma bateria celular portátil está top. E neste momento está a alimentar esta TV, está a alimentar o Google Chromecast que está aqui por trás, está a alimentar aquele portátil que está a gravar aqui o áudio, está com 60% e está a debitar cerca de 90 watts hora. Portanto, está top. Dá para a gente perceber aqui o principal que é a latência e se é suficiente ou não para tu puderes tirar partido total, ou quase total, de um tablet que está brutal. Mas é normal que tu aí desse lado queiras, para além de utilizar este ecrã que estás espetacular, puder também utilizar um ecrã maior. E não havendo a tal saída nativa, vamos ver aqui que tipo de delay é que nós temos com um wireless display. Para isso o que é que nós vamos fazer? Vamos entrar aqui nas definições. E para além daquilo que vem nativo aqui, experimento também várias aplicações, o resultado é igual. Portanto, vamos ficar pelas definições. Chega aqui onde diz ligação e partilha, ok. Temos aqui duas hipóteses. Temos a de transmitir e carregar aqui e ele vai à procura dos dispositivos. No entanto, eu aqui vejo que ele tem pouca compatibilidade. Só consegui ligar televisões Samsung e basicamente acho que foi isso, uma televisão que eu tenho lá em cima de 55 e esta de 22. Portanto, vamos sair daqui, vamos para trás e vamos cá em baixo onde diz wireless display. Então aqui no wireless display o que é que ele já me está a aparecer? Já me está a aparecer aqui em uma série de situações. Está a aparecer a Samsung de 22, a Samsung série 7, aqui diz que está indisponível porque ela já se deve ter desligado. Está a aparecer aqui uma Mi Box S, que é a Mi Box 4, então o Chromecast é o que está aqui, Android Sal, Android 4 e deve faltar para aqui mais uma coisa e outra. Mas pronto, ele está a apanhar todas, independentemente de estarem em redes diferentes ou não. Até porque as minhas redes, mesmo diferentes, são todas centralizadas. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos ligar ao Chromecast que está aqui por trás desta TV. Portanto, se eu carregar aqui em Cast, ele vai-me perguntar, não sei o que, não sei o que, eu vou dizer ao, eu vou dizer tá. Portanto, visto aqui a transição, é uma transição bastante rápida, eu agora posso ir para o menu principal e começar a trabalhar. Delay, é isto que tu podes esperar. Vamos fazer aqui uma situação que é escrever qualquer... Ups, eu já não sei escrever. Qualquer coisa aqui. E, na minha perceção, olhando para o monitor e lhe esquecendo um bocadinho aqui o portátil, qualquer coisa, na minha perceção não me faz confusão nenhuma. É um facto que tem algum delay. Tem que ter, não é? Pode estar a ser transmitido através do wireless. Mas, por outro lado, a experiência não é má. Portanto, vamos pôr aqui, a experiência não é má. Ups, isto deve estar aqui com o teclado e o S é uma coisa assim, o gajo não está a aceitar acentos. Portanto, não é má. Temos aqui um documento de texto, se a gente for escrever, se... Vamos... Eu digo sinceramente, se for para este tipo de trabalho, sem stress. Se for para fazer uma edição de vídeo, também é sem stress, porque ele é bastante rápido. Eu estou a olhar para aqui, esquecendo um bocadinho aqui o... E note que existe um delay muito pequenininho. Ele aqui é imediato e ali, se calhar, leva tipo um milissegundo, dois, não faço isso. Olha, eu já tinha fechado o vídeo com os testes de texto e não sei o quê. Estava a gravar o vídeo em inglês quando me lembrei. Vamos ver o YouTube e no YouTube vai dar para perceber se a latência é muito grande. Porquê? Porque vamos olhar para os lábios, vamos ouvir a voz e se a cena não funcionar, então se calhar não dá. E aquilo que tu vais notar, quando tu estás a utilizar um outro display, ele vai passar o som e a sincronização para aqui. E este aqui é que vai ficar com um bocadinho de atraso. Pelo menos é isso que eu noto e agora vou carregar. Não vou conseguir falar muito. A cena muito louca. Olha aqui, EcoFlow. Conhece a marca? Aqui está certinho. Se não conheces, viremos conhecer. Tem uma série de artigos que estão ligados às energias renováveis, baterias solares e podes encontrar a onda onde. Aqui, esteja a ver, pcdiga.com. No entanto, eu vou deixar o link lá em baixo, diretamente para o produto e tu podes ver. Aqui é que não está bem certinho. Nota-se ali, sei lá, um milissegundo ou dois milissegundos que faz com que... No entanto, está inteligente. Portanto, se a cena é utilizar o ecrã grande, enquanto estás a utilizar o ecrã grande, supostamente não vais olhar para este, vais olhar para aquele. E então, sem stress. E eu até estava aqui com a sensação que havia um delay qualquer quando estava a escrever. E se calhar é mesmo a minha cabeça a funcionar aqui um bocado influenciada porque é transmitido pela rede e não sei o que e nananá. Existe uma opção que não me aparece aqui no display, onde é wireless display, não me aparece. Que é uma opção que aparece lá no outro menu, diz transmitir. Ele aqui diz minimizar janela, transmitir com o ecrã desligado ou ocultar itens privados. Portanto, é uma das desvantagens de nós não utilizarmos desta forma e utilizarmos aqui o wireless display. Mas o wireless display, a verdade é que tem muito mais compatibilidade do que o outro lá atrás. E vamos ficar por aqui. A solução para contornar o não haver uma saída HDMI é esta. Se me perguntares, a experiência é má? Não é má. Não temos nada de especial a nível de latência. Tenho o quê? Tenho aqui estas barras pretas no monitor 16x9 1080. E o mesmo aconteceu na outra TV lá em cima e na outra que eu testei e mesmo ali no projetor. Mas isso acontece mesmo com os iPads também que não conseguimos ter o ecrã completo. Isto dá-se que é uma coisa que todas as marcas têm que melhorar e dar uma experiência um bocadinho melhor. Agora, aqui deste lado, aquilo que nós conseguimos fazer é um tablet espetacular que deve ser aproveitado ao máximo na forma que ele é. Mas se pudermos aproveitar mais um bocadinho para podermos ter um ecrã maior, poder trabalhar melhor com um documento qualquer, etc. Então, a solução passa por aqui. É má? Não é? É perfeita? Não é? Mas dá para darmos a volta e dá para termos uma experiência muito, muito aceitável mesmo. Então fica aqui mais informação para que tu possas decidir se é ou não este tablet que tu queres. Na minha opinião, ele está muito bem conseguido. Tem algumas limitações e nós vamos dando a volta a essas limitações. Espero também que a marca consiga ir afinando o firmware para melhorar aqui algumas situações. E dito isto, vamos calhar porque na review completa depois vou bater neste ponto e vou bater em mais alguns. Meus amigos, espero que estejam bem aí desse lado. Se o vídeo foi de alguma forma, então não se esqueçam de deixar aquele thumbs up alguns por ali. Meu nome é Roberto Jorge e como sempre, a gente vê-se na próxima.